Prova após prova. Competição atrás de competição. Chegou o momento de todas as decisões. Quarta e derradeira jornada do troféu Super 7 by Kia, organizado pela CRM Motorsport. Corridas emocionantes. Um contingente como nunca antes visto. Tudo isto e muito mais no circuito do Estoril. Pela segunda vez no mesmo ano, o número de inscritos, cerca de 60 carros a marcar em presença, voltou a levar a organização a dividir a grelha em duas. Tal como em Jerez de la Frontera, corridas exclusivas para os 420R e para os 1600 no circuito do Estoril. O Super 7 by Kia fecha o nono ano de existência e com a maior adesão de sempre e com uma etapa em que a pontuação é a dobrar. Mais uma vez partimos a grelha em dois, para dar acima de tudo mais qualidade aos pilotos e porque a quantidade também é suficiente para que se possam continuar a ter corridas com adrenalina de dentro para fora e de fora para dentro, como é habitual no Super 7 by Kia. Quanto aos participantes, os habituais não podiam faltar e as formações britânicas que, como já é hábito, também não falharam a festa de encerramento. A luta pelo título, essa continuava ao rubro, com Gonçalo Inácio a chegar ao traçado com uma vantagem de 5 pontos sobre o principal adversário, o Garaújo, na classificação por equipas. É um fim de semana em grande. Primeiro que tudo porque estou a correr em casa e vou ter muitos patrocinadores a ver, o que é importante. Depois é tentar ser campeão. Não vai ser uma tarefa fácil porque, tanto acabando em segundo como em primeiro, o meu adversário mais direto, que é o Garaújo, não pode ficar à minha frente. Portanto, vai ser um fim de semana muito duro, mas, mais uma vez, vou fazer tudo por tudo para tentar sair daqui com o campeonato. Em modo déjà vu, o Garaújo chegou ao historial ligeiramente atrás, nas contas do troféu. Ele que é o campeão em título do Super 7 by Kia 2016. Este ano mudamos de categoria, passamos para os 420R. O carro é muito giro de guiar. O ano passado estávamos nos 2600. Temos praticamente a mesma concorrência. Chegamos atrás do campeonato com muita vontade de vencer para passarmos para a frente. Portanto, é uma reedição do ano passado. A solo, o Ricardo Leitão, em vantagem por 2 pontos sob José Carlos Pires. Eu, para ser campeão, tenho que ficar sempre à frente do meu adversário direto. Por isso, são três corridas, muito longas, tudo pode acontecer. Vamos tentar manter longe dos acidentes, para não acontecer o mesmo que em Portimão. Mas, ontem já treinámos, estamos com um bom andamento, mas isso é sempre imprevisível. Vamos ver como é que corre. Uma competição que é popular pelas corridas intensas e especulares, teve cinco momentos de muita discussão em pista. Três delas, entre os 420R, estava tudo em aberto e muito jogo pela frente. Vamos conhecer o desenrolar do fim de semana. Começamos pela primeira parte da qualificação, que definiu a grelha de arranque para a corrida 1 dos 420R. A assumirem os lugares da frente, pilotos portugueses a mostrarem a garra nacional logo desde o início. O mais rápido da qualificação absoluta e a assegurar a melhor posição, Ricardo Leitão com 1 minuto, 53 segundos e 305 milésimas à terceira volta. A linha de partida para a primeira corrida foi ainda preenchida por Hugo Araújo, com 26 milésimas de diferença de Leitão, mais rápido por equipas. Já na segunda parte da qualificação, a definir as posições da grelha para a segunda corrida, a sair na linha da frente novamente com o pé pesado, Ricardo Leitão com 1 minuto, 53 segundos e 601 milésimas, como tempo mais rápido à segunda volta. Mais rápido por equipas, Francisco Vilar com 1 minuto, 54 segundos e 666 milésimas à segunda volta também. Passamos agora para a primeira corrida da competição exclusiva para os 420R. Mais rápidos e competitivos, os pilotos do troféu, como já é habitual, partilharam a pista do Estoril com os concorrentes britânicos. Na frente, na linha de partida, equipas portuguesas, Ricardo Leitão, Hugo Araújo e Gonçalo Inácio, com o objetivo de obterem os melhores resultados dentro dos Super 7 by Kia. Início da corrida com o piloto da pole position, Ricardo Leitão na frente absoluta, mas para rapidamente perder a liderança para José Carlos Pires, ele que fez um arranque canhão de 5º até 1º. Quem também fez um bom arranque foi Nuno Pires, ele que partiu de 14º lugar da grelha e à primeira volta já fazia 8º a geral. Gonçalo Inácio, que tinha partido de 3º, à primeira volta fazia já 2º a geral, a apenas 84 milésimas de pires, com Leitão atrás em 3º entre os portugueses. Luís Calheiros Ferreira não começou o fim de semana da melhor forma, o piloto abandonou a corrida, ele que já na primeira parte da qualificação tinha tido problemas na transmissão do carro, fazendo com que não participasse durante a segunda parte dos treinos cronometrados. Teve um azar grande que logo à primeira volta tive uma saída de pista, ali a escutei posição com os nossos amigos ingleses e depois à terceira volta a transmissão se deu e a roda começou a trepidar e eu tive que desistir. Voltando à frente da corrida, durante as primeiras 4 voltas várias trocas de posição entre Gonçalo Inácio, Ricardo Leitão e José Carlos Pires. Os 3 pilotos rodavam a todo o gás na liderança da primeira corrida, com Pires a completar a volta mais rápida com 1 minuto, 55 segundos e 459 milésimas. Mas sem se deixar cair, o Garaújo seguia em quarto a 3 décimas de Inácio, conseguindo ultrapassá-lo à 5ª volta. A chegar-se aos lugares mais à frente, seguia também Nuno Pires, que à 6ª volta fazia quarto entre os portugueses. A luta entre Leitão e Pires continuava sem dar tréguas, seguiam colados lado a lado com duas décimas entre eles, uma corrida emocionante em que nenhum dos dois mostrava ceder. Mas há a 7ª volta novas ameaças na frente, com Chris Wright e o Garaújo a juntarem-se ao Boletão. Várias tentativas de ultrapassagem por parte dos 4 pilotos. Lutas intensas, lutas justas. A paragem nas boxes deu outra dinâmica corrida. Ricardo Leitão optou por parar cedo e posteriormente gerir os pneus, ao contrário de Pires, que parou mais tarde, depois travar uma boa luta com dois pilotos britânicos. Após a paragem nas boxes, o piloto português, o Garaújo e Phil Jenkins se protagonizaram também uma grande luta, fazendo as últimas 9 voltas a alto nível e com várias trocas de posição. Apesar dos problemas de setup, Ricardo Radjani numa boa recuperação, uma prova notável de 22º a geral para 19º. A dar o máximo na última volta, o Garaújo foi o primeiro a cortar a meta, com a volta mais rápida de 1 minuto, 56 segundos e 64 centésimas. Adorei todos os minutos que passei lá dentro. Estava-me a sentir rápido. No início quis evitar as confusões. Saia de 2º e ainda que ia ir para 6º ou 7º, mas sabia que tinha ritmo para chegar lá à frente. O fundamental era poupar um pouco a mecânica no início. Foi o que fiz. Assim que estava ali no grupo da frente, percebi que estava a perder algum terreno e optei por fazer o mais rápido possível a paragem nas boxes para depois entrar e atacar com tudo e vencer a corrida que era aquilo que me tinha proposto. E tu, Martim, o que achaste da corrida? Muito boa. Espetacular. Posteriormente, uma penalização de 30 segundos por limites de pista promoveu a vitória da corrida inaugural a Ricardo Leitão que terminou assim em 1º dos pilotos portugueses, 2º a geral. O Garaújo caiu assim para 4º entre os portugueses. Foi uma grande corrida. Começámos bem, liderámos várias voltas. Antes da janela das boxes abrir perdemos umas posições. Ainda hesitámos ali o que seria a melhor estratégia. Decidimos entrar quando o Hugo também entrou. Depois conseguimos sair relativamente próximos um do outro. E depois estávamos sempre à mesma distância, estávamos com elementos muito semelhantes. Eu lidero agora o meu campeonato, mas ainda falta muito pela frente e vamos ver como é que corre. José Carlos Pires fechou em 2º lugar entre os pilotos nacionais 4º absoluto. Começámos bem, andámos bem, passámos logo 5º para a 1ª volta, mas depois, e quando íamos na frente da corrida perdemos algum tempo nas boxes. Acho que ele habitou-se à corrida de Estoril e à pista de Estoril e acho que para a próxima vai conseguir ficar em 1º. A marcar o lugar, a dupla Nuno Pires e Francisco Cruz completou o pódio português, o vencedor a geral foi Phil Jenkins. Nona edição, competição que não falta dentro do troféu Super 7 by Kia. Ganhar é a missão dos pilotos facilitada pela Toyota Tires através dos pneus que permitem maior rapidez em pista. São os pneus semi-siliques que têm uma ligação para andar na estrada porque não tem o pneu que pode andar e que são ótimos para corrida e é uma versão diferente do que é normal pneus de corrida mas pronto é uma questão económica e de desgaste de performance que é de facto muito boa. segundo dia de prova segunda corrida com algumas trocas de pilotos ao volante dos 420R a sair na pole position Ricardo Leitão depois dos pilotos portugueses José Carlos Pires por equipas Francisco Vilar. tal como na primeira corrida com um bom arranque novamente José Carlos Pires que começou em quarto mas à primeira volta entre várias ultrapassagens com o Ricardo Leitão com cerca de cinco décimas entre eles seguia em primeiro. um início marcado por bandeiras amarelas devido ao acidente de Francisco Cruz uma inscrição de última hora que travou tarde e acabou mesmo por abandonar a corrida. Luta intensa entre Pires e Leitão que à terceira volta tiveram companhia de dois pilotos britânicos na luta pela liderança os quatro rodavam muito próximos com menos de um segundo e meio de diferença entre eles mais atrás em terceiro dos pilotos nacionais seguia Nuno Santos a gerir a posição. Com a classe solo ao rubro à quarta volta era José Carlos Pires a liderar a corrida a juntar-se ao pelotão Anthony Barnes cinco pilotos numa luta contra o tempo dois deles portugueses a mostrarem a garra nacional um grupo que seguia isolado com cerca de nove segundos de diferença dos restantes pilotos e como as corridas são imprevisíveis à sexta volta Francisco Vilar foi também obrigado a abandonar a corrida depois de um acidente com um piloto inglês quando chegámos quando chegámos à curva da orelha basicamente passou-me um carro por cima voou-me um carro por cima totalmente inesperado acertou-me na lateral do carro e pronto desafinou-me o carro todo basicamente entretou-me as rodas do lado direito e eu estive parado não tinha qualquer hipótese não podia andar aberta a janela para a paragem nas boxes novas alterações com o Luís Calheiros Ferreira que partiu de último da grelha a recuperar posições seguindo atrás de Nuno Santos terceiro melhor português em pista entre os primeiros Leitão e Pires que chegaram a passar pela primeira posição antes das paragens obrigatórias não conseguiram voltar a discutir a liderança da prova à geral à medida que as voltas passavam Ricardo Leitão conseguia ganhar distância para Pires um segundo já separava os pilotos na 14ª volta Paulo Macedo foi obrigado a cumprir um drive-thru depois de avisos ao longo da corrida quanto aos limites de pista foi penalizada em 30 segundos acrescidos ao tempo total com um bom ritmo e sem baixar os braços depois de recuperar terreno ao longo da corrida e com os pneus acederem para o final Luís Calheiros Ferreira fechou em 4º lugar entre os pilotos portugueses eu ia para salvar a honra do convento de maneira que fui com a faca nos dentes e cheguei quase a estar a ver o 3º lugar dos portugueses teve um carro à minha frente foi uma corrida belíssima que eu fiz estava com muito bom ritmo e foi sempre a passar a passar foi lá de trás cá para a frente passei muitos carros diverti-me imenso e foi uma belíssima corrida a gerir a posição desde o início Nuno Santos fechou a 2ª corrida no 3º lugar já José Carlos Pires para o final da corrida começou a sentir o carro a escorregar de traseira mesmo assim acabou na 2ª posição entre os portugueses 5º à geral Ricardo Leitão voltou a impor a lei fez o melhor tempo de 1 minuto 54 segundos e 312 milésimas foi 4º à geral e assegurou mais uma vitória entre os pilotos portugueses ganhou vantagem na competição da Kia um passo importante rumo à vitória no troféu na categoria a solo correu bem no arranque ainda não correu assim tão bem o José Carlos Pires foi para a frente estava muito forte no início decidimos parar mais cedo e acabou a procurar bem porque depois quando o Pibes parou e voltou à pista nós já estávamos lá dentro já estávamos quentes o carro já estava mais estável conseguimos passar conseguimos abrir uma distância de segurança e depois foi gerir até ao fim que ainda há mais uma manga e temos de ficar à frente dele para ser campeões Phil Jenkins venceu a 2ª corrida do Super 7 by Kia no Estoril Racing Festival Corridas cada vez mais animadas ainda havia muito por decidir entre a 2ª e a derradeira corrida final predominava o bom ambiente entre pilotos e entre equipas o espírito Clube Racing imperou ao longo das várias temporadas dentro e fora de pista era agora o momento do tudo ou nada foi já durante a tarde o último teste para as equipas dos 420R a sair na frente da grelha e a amelhar as 3 pole positions portuguesas Ricardo Leitão seguido por José Carlos Pires e Hugo Araújo partida marcada pelo acidente que envolveu Gonçalo Inácio e concorrentes britânicos com o abandono do piloto na derradeira corrida que lhe podia ter dado a vitória no troféu depois do acidente de vida facilitada para Hugo Araújo que tinha apenas a missão de levar o carro 99 são e salvo até ao final com o objetivo de acabar com a supremacia de Ricardo Leitão e assegurar a vitória no Super 7 Bike aqui a 2017 José Carlos Pires entrou aguerrido em pista e logo à primeira volta passou para a frente Lusitana bom arranque também de Calheiros Ferreira que partiu 23º para 12º como já é hábito lutas entre Pires e Leitão que à terceira volta acabou por cair uma posição atrás seguia Hugo Araújo que à sexta volta pressionava Ricardo Leitão quem vinha a recuperar posições era também Nuno Pires que à décima volta fazia quarta entre os portugueses boa performance de Luís Calheiros Ferreira que até à paragem obrigatória andou sempre com o grupo da frente com os olhos no líder Jenkins Einskopf José Carlos Pires Ricardo Leitão e Barnes andaram muito juntos na frente mas depois da paragem obrigatória as diferenças aumentaram com a estratégia definida de gerir desde o acidente de Gonçalo Inácio a dupla Hugo Araújo Nuno Santos voltou a subir ao pódio com Araújo a ser o campeão dos 420R por equipas assim que vimos que estávamos com o campeonato na mão foi gerir passar o Nuno no carro nas melhores condições possíveis sabia que ele ia fazer o trabalho excepcional como sempre e mais uma vez a equipa 99 já está a levantar mais um troféu José Carlos Pires lançou todas as cartas e foi bem sucedido acabou a corrida na frente portuguesa terceiro a geral deixando a cerca de 3 segundos Ricardo Leitão empatados em pontos que tivesse menos uma vitória no campeonato perdia o título Ricardo Leitão termina assim em segundo fazendo de José Carlos Pires o primeiro piloto campeão desta competição com o 420R foi suadinho foi suadinho até o fim nós tínhamos que ganhar uma corrida e se ganhasse portanto podia ser campeão foi isso que fiz foi na última portanto havia 13 e foi na última correu muito bem geri muito bem a corrida ao contrário das outras em que até caí demasiado fizemos um bom trabalho de boxe o carro estava porreiro por isso deu para ganhar Phil Jenkins foi o mais rápido na terceira e última corrida da temporada No ano em que estreou uma nova categoria a 420R bateu os recordes de participantes o Super 7 vai que a fechou de forma espetacular a nona temporada consecutiva de competição desvendados os segredos e as emoções da categoria 420R conheça o desfecho da categoria a 1600 no próximo programa com as derradeiras corridas no circuito do Estoril até lá